Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo extra de hoje estou trazendo para vocês aqui um site bem interessante porque ele traz um material bem bacana para a gente utilizar aí no Halloween, essa data aí que está se aproximando, é um site aqui da categoria 3D e é um site que traz aí algumas mãos em formato 3D, mãos zumbis para vocês utilizarem aí nos seus trabalhos eu já incluí aqui no PS Downloads, se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei há 14 anos atrás dentro do Tutorials Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design hoje a página já conta com mais de 400 links, essa do 3D Hands for Halloween está aqui dentro da categoria 3D só que aqui também tem um monte de outras categorias que vocês podem explorar também então se vocês quiserem visitar, o link está aí na descrição do vídeo e o link para o site também está na descrição desse vídeo então eu vou abrir aqui o site para vocês verem assim que vocês entram, vocês já encontram aqui as mãos e aí já tem o botão para você fazer o download do pack contendo todas as imagens as imagens estão em PNG, como vocês podem ver aqui e é totalmente gratuito, é só clicar ali e baixar e utilizar no trabalho de vocês aqui eles mostram alguns exemplos e aí tem um preview aqui, a gente pode baixar para olhar aqui no preview também, se você quiser baixar, você pode clicar aqui em cima e fazer o download da mão que você quiser como vocês podem ver, é muito bem feito todas as mãos vêm em 3 tipos de cor eu achei muito legal isso aqui dá para utilizar em várias peças principalmente para quem trabalha com redes sociais e tem que aproveitar essa data então muitas mãos aqui para vocês usarem em várias posições diferentes, com celular descer mais aqui e como vocês viram se você quiser baixar o pacote inteiro já tem o botão aqui para você baixar é só clicar ali que você já vai para para a página no Dropbox ali contendo todas as mãozinhas e você já pode baixar o pacote completo aqui eles deixam um campo para você se cadastrar aqui na newsletter deles mas basicamente é isso aqui que se resume o site espero que vocês tenham gostado do site espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha aí compartilha nas redes sociais marquem os amigos comentem se você não for inscrito ainda no nosso canal clica no botãozinho vermelho para se inscrever aí a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer tem mais de 1.100 vídeos publicados tem bastante coisa aí focada em Photoshop se você estiver querendo se aprofundar em Photoshop entra lá no canal que tem muita coisa para vocês verem todos os dias eu publico dois vídeos um no começo da tarde outro no final da tarde no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop é um tutorial uma dica uma indicação de download e no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design como esse que vocês acabaram de ver se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage o link está na descrição do vídeo e na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog para as nossas redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart onde a gente vende algumas actions para Photoshop então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima o vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês se você quiser ser um dos nossos apoiadores o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop será um prazer ter você nessa lista super especial muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo abraço tchau